Esse rostinho é muito conhecido nas telinhas, hoje você vai conhecer um pouco sobre seus momentos de lazer e seus trajes inusitados. Bianca Rinaldi é uma grande atriz, apresentadora e ex-ginasta, ela foi a Chiquita Bibi na segunda geração das Paquitas. Depois de algum tempo, a Linda deixou o programa para trabalhar como atriz em Malhação no ano de 1997. No mesmo ano, foi para o SBT e fez uma participação na primeira versão de Chiquititas. Bianca Rinaldi adora publicar cliques de seus momentos, a gata compartilhou com seus seguidores, uma foto onde aparece usando um biquíni minúsculo tomando banho em praia paradisíaca. E nessas outras imagens, Bianca compartilhou algumas fotos com seus looks de sua preferência. A atriz comentou sobre o inverno brasileiro ao relembrar o clique e destacou o corpo escultural, enquanto sorria para a foto. A famosa sempre é elogiada como uma das mais lindas atrizes do Brasil. Bianca Rinaldi é o destaque em postagens. A atriz exibiu sua boa forma em seu post no Instagram, e contou o segredo para manter o corpo em dia. A artista se esforça bastante para seguir uma alimentação equilibrada e segue uma dieta elaborada por uma nutricionista. Além de ingerir suco desintoxicante e sopa detox, ela também come alimentos sem glúten e sem lactose, são algumas práticas que a musa faz para manter a boa forma que ela tem. Quando as pessoas perguntam sobre o consumo de doces, ela admitiu que adora comer isso, mas tenta se controlar o máximo. Amo e quem me dera poder comer todos os dias, disse ela. A bela disse que pratica equitação como hobby, faz abdominal diariamente e também investe em aulas de musculação e spinning. Deixe sua opinião sincera sobre o que você achou da Bianca Rinaldi, aqui nos comentários. E aí